Há mais de uma forma pela qual o mundo possa acontecer a partir de um dado instante no tempo, como se fosse numa bifurcação de uma estrada, ou apenas uma forma? Se for uma forma só, então isso é determinismo. Se o determinismo for verdadeiro, então o presente estado do mundo é uma consequência da forma como duas coisas acontecem. A, a maneira como o mundo esteve em algum momento no passado, ou seja, bilhões de anos atrás, e B, as leis da natureza ou as leis da física. Agora, sobre nenhuma dessas duas coisas eu tenho uma escolha.